Olá, seja bem-vindo novamente, você telespectador, telespectadora da TV Horizonte, para mais um Horizonte Debate. Eu te digo boas-vindas da minha casa e os nossos convidados do trabalho e da casa deles, para preservarmos a saúde de todos e a saúde dos trabalhadores da TV Horizonte. No programa de hoje, a gente fala de um assunto importantíssimo, que é a reforma tributária, ou seja, caro telespectador, cara telespectadora, o imposto caro que você paga e não sei o que você pensa com relação ao que te retorna. Doutor Badir, eu havia feito uma provocação no final do primeiro bloco com relação a uma população extensa que tem nos seus 513 deputados, na minha humilde opinião, a sua não representação. Os 513 deputados não estão exatamente estratificados, como eu acho que em quase todas as câmaras legislativas o extrato social não está representado ali diretamente. Esse legislador, ele vai dar conta de fazer esse movimento e, de certa forma, dizer assim, nós, ricos, precisamos de contribuir mais? Vejamos o seguinte. Primeiro, nós temos que verificar o seguinte, esse é o sistema democrático, e o Wilson Churchill falava que a democracia é o pior regime de governo, com exceção de todos os outros que nós conhecemos até hoje. Então, esse é o sistema de representatividade. Ponto. O outro ponto que nós temos que examinar é o seguinte, nós temos no Congresso uma representatividade de uma sociedade, e essa representatividade dessa sociedade seja de setores de produção, por óbvio. Então, nós temos lá deputados que representam o agronegócio, deputados que representam, por exemplo, hoje, a bancada evangélica, né? Nós temos o partido mesmo dos trabalhadores, ele surgiu como? Através dos sindicatos. Então, nós temos uma representatividade ampla. Isso é fato. Agora, que existe um poder dentro do Congresso de representatividade financeira, sim. Tanto o que eu acho aqui, só para complementar o raciocínio, que essa história de empresa não poder participar de doação foi um equívoco que nós fizemos. Ela só não poderia doar para a campanha eleitoral e participar do governo, que aí vem a patifaria. Fora disso, poderia. Por quê? Porque ela também sofre os resultados das decisões congressuais. E aí você teria, talvez, um lobby mais transparente, porque o problema não é ser um lobby. O problema é ser um lobby de corrupção. Olha, faz isso que eu te dou aquilo. Se você tiver, olha, esse deputado representa os sindicatos. Esse deputado representa o setor supermercadista. Esse aqui representa o próprio negócio. Não teria problema. Mas vamos, então, à sua pergunta. Nós temos uma carga tributária, uma das maiores do mundo. Então, os próprios congressistas e o próprio governo estão verificando que não têm condição dessa carga mais subsistir. E o pior, de uma dificuldade de conhecimento, de interação, de... O piso e o confisco que eles estão querendo modificar agora, a legislação tem duas mil páginas. Porque a alíquota modifica, se é imposto cumulativo, se é não cumulativo. Há uma complexidade muito grande para as empresas. Nós temos que diminuir essa complexidade. Nós temos que aumentar a base de arrecadação com a diminuição do imposto. O que quer dizer isso? O governo continuará arrecadando a mesma coisa, mesmo depois. O doutor, que é economista, vai poder explicar, depois da pandemia, esse endividamento que teve para poder se ocorrer, apesar que o endividamento é pontual, ele não pode ser o endividamento do Estado, é para a vida toda. Mas esse pontual nós precisamos... E isso você vai aumentar a base de arrecadação sem diminuir o volume pecuniário da arrecadação. E vai diminuir a carga para cada empresa. Isso é importante ser feito. E eu acho que o Congresso... Nós temos 30 anos que nós estamos falando em reforma tributária. E nunca conseguimos passar. Eu acho que agora o momento é esse. Otávio, se temos uma alta carga tributária, algumas pessoas costumam colocar que o Brasil tem ali os seus 36,5%, a Suécia tem mais de 50% de carga tributária. O problema, na verdade, é o que volta para esse contribuinte se estendendo. O Estado, ele quebrou muito com o desafio da pandemia? Sem dúvida. Começando a responder pelo ponto do endividamento do Estado, Jairo, já era um endividamento altíssimo. Chegamos a um ponto em 2016 que era absolutamente insuportável a relação dívida PIB do Brasil. Foram feitos alguns ajustes no governo Temer e continuados pelo atual governo, que colocaram as coisas num trilho bastante melhor do que o que a gente ia assistindo. Agora, quando a gente chega em março e foi aprovado o chamado orçamento de guerra, que permitiu a criação dos auxílios emergenciais, que acho que é consenso que deveriam realmente ter sido criado, o tamanho do problema que surgiu, a gente saiu dessa relação dívida PIB ao redor de 76% para, já estamos em 85%, vamos chegar acima de 93% no final do ano. Então, Otávio, só um parênteses, qual que é a magnitude do problema desses números que o senhor está colocando para a gente? Porque eu pensar o seguinte, o sujeito tem um restaurante, por exemplo, e ele arrecada, sei lá, 100 reais. De cada 100 reais que ele arrecada, 93 reais é de dívida, ele se endivida. Esse restaurante não vai sobreviver durante muito tempo, né? Tá. Na verdade, o grande problema é a comparação que quem traz dinheiro para o Brasil ou para países emergentes vai fazer. A gente tem essa relação ruim e você comparar o Brasil com o Chile, essa relação é completamente diferente. Significa que o Chile, para pagar ou retornar o dinheiro para aqueles que investem lá, a chance deles retornarem esse recurso mais facilmente é muito maior do que o nosso país. Por isso, a gente tem esse esforço de adequação para a gente ficar em níveis parecidos com quem a gente está concorrendo na hora de receber os investimentos diretos no país, entendeu? Então, o passo inicial foi dado lá na reforma da presidência e os próximos são a tributária e a administrativa. Então, assim, a relação dívida-pib, ela, na verdade, é um indicador que serve para comparar países. Sim. Agora, perdão, Otávio, quando a gente fala de reforma da presidência e todas as polêmicas que ficaram envolvidas nisso, muitas pessoas, provavelmente agora, telespectadores do Horizonte Debate, devem estar pensando assim, opa, foi ruim para mim a reforma da presidência. Estão falando, então, em reforma tributária, vai ficar pior ainda. É isso, Otávio, Otávio? Na realidade, não. Perdão, Otávio. Não, não. Acho que eu consigo sintetizar rapidamente. Na verdade, é um pouco do que vocês estavam conversando sobre a representatividade dos segmentos da sociedade dentro do Congresso. Quanto menos você tem pessoas representando os seus interesses no Congresso, provavelmente você vai ter mais problemas. Você vai arcar com uma tela maior do ônus dessas reformas. Na reforma da presidência foi assim, pelo menos essa foi assim. Eu só acho que, no caso da reforma tributária, já é uma discussão que amadureceu ao longo do tempo, amadureceu muito, ela ficou imprescindível agora com os efeitos da pandemia, e provavelmente todos vão acabar cedendo, não exatamente um setor específico que vai ser prejudicado. Agora, normalmente, a gente sente mais, na previdência, foi assim. Doutor Vagir, por favor, doutor Vagir. Realmente, dizem que mudar dói, não mudar dói mais ainda. Isso serve para a vida pessoal como para o governo. Hoje, nós temos como carga tributária, apenas para você ter uma ideia, o Brasil é o 14º país do mundo com maior carga tributária. Isso em relação ao PIB. Ou seja, tudo aquilo que arrecada, que o país arrecada, que o produto interno bruto, o Brasil gasta-se, é o décimo país do mundo, décimo quarto, que mais gasta, que mais consome o tributo. O que o doutor Otávio colocou é sério, as realidades dos países são distintas, mas nós temos que diminuir um pouco esse reflexo em cima do empresariado. Por quê? Querendo ou não, é a mão de obra bem dali. Não adianta você querer matar a galinha dos ovos de ouro. Não tem como. E hoje, se você descomplicar um pouco a vida tributária, ou seja, os impostos, os tributos, a forma de arrecadação, fica mais difícil ter a sonegação. Porque é um outro problema no país. Um determinado setor, ou determinado segmento, tem pessoas que sonegam, ele acaba tendo que aumentar o preço, porque esse aqui não sonega. Então fica uma concorrência desleal. Nós temos que achatar realmente a nossa carga tributária e aumentar a base de arrecadação. Isso, eu acho que é o princípio que nós temos que pensar para o país. Agora, Badir, eu estou caminhando agora para mais um intervalo. O que eu acho interessante é que, dessa nossa conversa, telespectador da TV Horizonte, eu estou agora, eu vejo em tamanho maior a minha tela. E vejo também a nossa produção, o Badir Cury e o Otávio Ferreira, numa outra telinha. Badir, eu fico pensando que se a gente tivesse que colocar todo mundo junto, o empresário, o agronegócio, o sindicalista, as igrejas evangélicas que entraram no contexto, eu acho que na minha tela do computador não caberia todo mundo. Ia ser melhor colocar numa tela de cinquenta e tantas polegadas. Telespectador da TV Horizonte, te convido para esperar só um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta para um assunto que é tão importante. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri